Olá a todos, aqui sou o Rafael Resch novamente e hoje nós vamos falar um pouco sobre o SARS-CoV-2, vamos falar especificamente sobre o novo coronavírus, só recapitulando no primeiro encontro, nós tivemos a oportunidade de falar de virologia geral, falamos de virologia, falamos das características dos vírus, mas de uma maneira mais geral, de uma maneira mais diversificada. Agora nós vamos focar no SARS-CoV-2, nós vamos falar especificamente do novo coronavírus e as características dessa partícula viral que tem se espalhado e se disseminado pelo mundo todo. Eu vou pedir aqui licença para que eu possa compartilhar com vocês uma apresentação de slides que eu preparei, para que vocês possam acompanhar melhor a nossa conversa. Então, hoje o título da nossa conversa vai ser esse, né? SARS-CoV-2, as principais características do novo coronavírus, certo? Então, classificando o novo coronavírus, para quem não sabe, essa classificação é feita pelo Comitê Internacional de Taxonomia em Viroses, né? Esse comitê é responsável por fazer essa classificação, né? E os coronavírus, eles pertencem à família coronavirine, né? Família ortocoronavirine, e podem ser divididos em quatro gêneros, o gênero alfa, gênero beta, gênero gama e o gênero delta, né? Esses quatro gêneros, eles são distintos, né? Por isso que existe essa divisão, e apenas o gênero alfa e o gênero beta já foram descritos como potenciais infectantes para seres humanos, como característica clínica para seres humanos. Eles são vírus envelopados, isso quer dizer que eles apresentam aquele envelope glicoproteico, que nós comentamos na primeira conversa, certo? Além do capsídeo em sua estrutura. Então, eles apresentam o capsídeo proteico e além do capsídeo, um envelope de glicoproteínas, né? Formado também por lipídios, né? O vírus de RNA, ele apresenta, o vírus ele é de RNA, então isso quer dizer que ele apresenta como material genético RNA de cadeia simples e sentido positivo, né? Então ele não apresenta DNA, o seu material genético é o RNA e apresenta um diâmetro entre 60 e 140 nanômetros, né? Isso aí já sugere uma grande diversidade dentre as partículas dos coronavírus, só observa a situação do seu tamanho. Bem, seis espécies diferentes de coronavírus já foram descritas como infectando humanos anteriormente, né? Sempre, como eu disse agora, dos gêneros alfa e beta, certo? E por quatro vezes, elas causaram apenas sintomas brancos, causaram características clínicas severas, certo? Mas em duas outras vezes, antes dessa do SARS-CoV-2, né? Elas causaram, chegaram a causar características clínicas bastante graves, né? Bastante severas. A primeira delas foi o SARS-CoV, né? A síndrome respiratória aguda grave, que teve surto em 2002 na China e Hong Kong. Esse surto, ele apresentou característico dessa região específica, não se espalhou para outras regiões do mundo, né? Do planeta. E apresentou 8.422 pessoas infectadas com 916 mortes, né? Chegando a uma taxa de mortalidade de 11%, quer dizer, uma taxa relativamente alta, né? E em 2012, nós tivemos o MERS-CoV, né? Que teve uma distribuição pelo Oriente Médio, uma distribuição também localizada, certo? Atingiu 2.494 pessoas, 2.494 pessoas foram infectadas por essa partícula viral, chegando a 858 mortes, né? E tendo uma taxa de mortalidade de 34%, quer dizer, uma taxa de mortalidade altíssima. Se nós compararmos esses números com o SARS-CoV-2, com o novo coronavírus, né? O SARS, ele apresenta uma taxa de mortalidade de 11%, enquanto que o SARS-CoV-2, ele apresenta apenas 1% de taxa de mortalidade. Mas o MERS é um absurdo, veja só, 34%, quer dizer, ele é muito mais mortal do que o SARS-CoV-2, certo? Mas, apesar de serem mais mortais, né? De terem uma taxa de mortalidade bem maior, eles não tiveram uma capacidade de se disseminar, como o SARS-CoV-2 teve. Então, quer dizer, o SARS-CoV-2, ele tem uma facilidade muito grande de disseminação, né? Ele apresenta uma alta transmissibilidade, né? Apesar de ter uma relativa taxa de mortalidade menor do que esses outros vírus, ou dos coronavírus também, né? E essas diferenças, elas podem ser observadas a partir da análise do seu genoma. Se você for analisar o genoma do SARS-CoV-2, né? Ele apresenta regiões que são consideradas como conservadas, né? Regiões que são idênticas entre os três tipos de coronavírus. As ORFs, né? E os genes aqui, o gene S. Mas, assim como existem essas regiões conservadas, também pode-se observar regiões variáveis, que é o que vai diferenciar um coronavírus do outro, né? Se não existisse essas regiões variáveis, seriam todos os mesmos vírus, né? Não são todos os mesmos vírus, mas graças a essa região variável. Cada um tem suas características próprias. Uma dessas características pode ser a taxa de mortalidade, né? Ou a taxa de transmissibilidade, que nós já comentamos nos slides anteriores, que são diferentes entre essas partículas virais. Quer dizer, apesar de serem coronavírus e de caracterizá-los como coronavírus, seja essa região conservada, eles apresentam também regiões variáveis, que é o que diferenciam cada um dos tipos de coronavírus. Então, a partir de estudos de diversidade dessa partícula viral, foram feitos estudos evolucionais, no qual observou-se similaridade com cepas exclusivas de morcegos, com cepas de outros mamíferos, como felinos, assim como com cepas até de anfíbios e répteis também. Isso nos sugere que o receptor celular que o SARS-CoV-2 tem afinidade, ele seja conservado dentre esses organismos, dentre os répteis, dentre os anfíbios e dentre os mamíferos, principalmente. E, realmente, isso acontece. O receptor celular é a enzima conversora de angiotensina 2. E esse receptor celular pode ser observado em todos esses organismos que nós falamos anteriormente. Isso facilita a transmissibilidade do SARS-CoV-2. Ele permite que ele seja transmitido tanto entre humanos, quanto entre outros mamíferos também, e não só entre humanos. E esse estudo de diversidade, ele ainda permite que você faça uma investigação da distribuição. Permite que você investigue de que maneira as linhagens de SARS-CoV-2 se distribuem ao redor do globo terrestre. E as rotas que elas usam para se distribuir, para se disseminar, traçar essas rotas de distribuição e investigar a disseminação, é um dos objetivos de se investigar a diversidade do genoma da partícula viral. Bem, uma das características clínicas que podem implicar essa diversidade são diferenças na virulência da partícula viral, na virulência do vírus. O que significa essa diferença na virulência? A diferença na agressividade com a qual aquele vírus vai causar a doença, a COVID-19. Mutações de determinados genes dessa partícula viral podem levar à diferença nessa agressividade, assim como também diferenças na infectividade. E uma coisa a gente pode entender até como consequência uma da outra, visto que quanto maior a infectividade, entende-se que é maior a facilidade daquele vírus de entrar no ambiente celular. Então, se ele tem maior facilidade de entrar no ambiente celular, ele vai ter maior facilidade de reproduzir suas partículas e produzindo mais partículas, entende-se que a severidade daquela doença naquele hospedeiro vai ser maior. Correto? Então, a diferença na infectividade e na virulência da partícula viral, elas podem estar correlacionadas. Assim como também podem existir mutações que alterem apenas a virulência. A infectividade é difícil. Geralmente, quem vai alterar a infectividade, acaba alterando a virulência. Mas a virulência pode ser alterada sozinha, por si só. Então, ainda com análise de diversidade do SARS-CoV-2, ela permite que a gente monitore o desenvolvimento e a viabilidade de vacinas a serem desenvolvidas. Por quê? Porque uma vez que as mutações ocorrem em proteínas que são capazes de desenvolvimento de antígenos, elas acabam influenciando a viabilidade de uma vacina, na eficácia de uma determinada vacina naquela região. Então, esse monitoramento deve ser feito para que se consiga prever a eficácia daquela vacina no combate às linhagens que estejam circulando numa determinada região. Assim como a sensibilidade de testes sorológicos, visto que o teste sorológico ocorre a partir da detecção de anticorpos criados pelo organismo. E esses anticorpos são criados a partir da presença de um antígeno específico. Uma vez que esse antígeno é alterado, ele pode também alterar a capacidade de produção de anticorpos. Ele pode alterar o tipo de anticorpo que está sendo produzido, visto que são moléculas específicas uma à outra. E estudos ainda dessa diversidade, que diga-se de passagem, sempre vão lembrar, já permitiu a criação de uma filogenia bem estabelecida, com classificação dessas linhagens que estão circulando pelo mundo. Também nos permite fazer estimativas de notificação, é compreensível que, em uma determinada região, quanto maior a diversidade genética do vírus circulante, maior a incidência daquele vírus na região. Por que isso? Porque o vírus só tem capacidade de se replicar dentro do ambiente celular. Então, a mutação só ocorre a partir da replicação. De posse dessas duas informações, eu entendo que a mutação precisa de um ambiente celular para ocorrer. Então, a mutação só ocorre, a diversidade só é gerada a partir do momento que a transmissão ocorre. Uma vez que você cessa a transmissão, você interrompe aquela transmissão, você também interrompe a capacidade do vírus de ser transmitido, e ele fica incapaz também de produzir novas linhagens. E essa interrupção vai acabar interrompendo também o processo de mutação, o processo de evolução do vírus. Isso nos permite correlacionar a taxa de diversidade do vírus com a incidência da infecção em uma determinada região. E essa relação pode nos gerar dados concretos para comparação com a notificação da doença. E daí nós temos uma ideia de que se a notificação está sendo feita de maneira adequada, ou se está havendo supernotificação ou subnotificação daquela doença. Esses dados são muito valiosos também nesse tipo de abordagem, nesse tipo de análise. E como é que a gente pode fazer, como é que se faz esse tipo de investigação? Como é que eu obtenho a sequência do genoma do SARS-CoV-2? Existem hoje várias técnicas disponíveis, tecnologias de ponta disponíveis para fazer o sequenciamento desse genoma. As técnicas mais utilizadas são as Next Generation Sequencing, as NGS, que cada plataforma de cada fabricante utiliza uma abordagem diferente, mas o certo é que todas são capazes de sequenciar em massa, sequenciar em larga escala, sequenciar genomas de organismos com uma velocidade fantástica, uma velocidade extremamente rápida. Então, a partir dessas tecnologias de sequenciamento em próxima geração, é que nós conseguimos obter o genoma completo desses organismos. E a partir desse genoma completo desses organismos, a gente pode fazer todas aquelas inferências que foram comentadas nos slides anteriores. Então, graças a partir da tecnologia de sequenciamento em próxima geração, que a gente consegue obter os genomas e comparar a diferença entre os genomas virais e investigar o impacto que as linhagens circulantes em uma determinada região pode ter no manejo da pandemia. Impactos clínicos, impactos epidemiológicos, investigação, vigilância epidemiológica, enfim. Tudo isso pode ser... A análise do genoma viral pode ser aplicada sobre todos esses aspectos. E a partir desses genomas que são gerados, são criados bancos de dados. Esses bancos de dados são disponíveis, contendo linhagens circulantes no mundo todo. Isso permite que você faça uma análise mais aprofundada dessas linhagens que estão circulando na região. E isso é de extremamente relevância científica, visto que você precisa... Você está falando de uma pandemia que existe em circulação global, né? E essa pandemia, esse vírus é levado e trazido pela circulação de pessoas, certo? Devido à globalização, a circulação de pessoas é muito mais corriqueira, né? Ela é muito mais... é muito mais facilitada. Então, quer dizer, esse vírus acaba circulando junto com as pessoas e acaba sendo levado de um lugar para o outro, né? E esse tipo de banco de dados vai auxiliar principalmente quando você quer investigar a origem exata de uma linhagem viral que está circulando em uma determinada região, certo? É lógico que você, devido à taxa de mutação do vírus, dificilmente você encontrará a mesma linhagem, mas você pode identificar, através de softwares, a origem daquela linhagem que está circulando ali na sua região. Então, tem o NCBI, né? Que é o Banco Norte-Americano, o GISAID, que é o banco mantido pelo governo alemão, e o COG Consortium, que é um banco de dados mantido pelo Reino Unido, né? Então, todos esses são bancos de dados que te fornecem sequências, né? De linhagens circulantes no mundo todo e que te permitem fazer análises adicionais, análises de distância genética, de taxa de evolução molecular, enfim, análises das mais diversificadas a partir de dados de sequenciamento de nome do SARS-CoV-2. Então, eu gostaria aqui de agradecer a atenção de vocês e deixar aqui meu e-mail disponível para qualquer dúvida que venha a surgir sobre os temas que nós estamos debatendo, certo? Eu gostaria de frisar aqui o feedback de vocês, ele é muito importante, para que nós consigamos obter êxito no nosso projeto, certo? E espero que nós consigamos fazer algumas etapas presenciais desse projeto, que nós possamos nos encontrar e debater presencialmente sobre esse tema que é tão relevante para o momento, certo? Então, eu agradeço e aguardo o feedback de vocês, tanto no sentido de dúvidas que venham a surgir sobre o tema ou sugestões de assuntos que nós possamos debater em uma próxima ocasião. Então, obrigado e até logo. Aguardo o feedback de vocês.